Música É você observa esse conjunto de dados pretos, você sabe que as suas observações têm um certo nível de erro, e aí o objetivo é você fazer uma previsão em outros pontos baseado no que você viu, esse era o nosso objetivo. E aí a gente viu, e não tem muito jeito, o que você faz é propor um modelo, um modelo que de alguma forma seja adequado, ele represente o conjunto de dados, e faça um bom trabalho de previsão. Aí a questão de o que é adequado é complicado, porque você tem muitas maneiras de ligar os pontos que você viu. Aí a gente viu que existe a questão do overfitting e do underfitting. De certa forma, você tem um conjunto de dados, o que você gostaria era de propor um modelo que pegue a variabilidade natural dos dados, mas não leve tão a sério os dados também, para ter que fazer um milhão de curvas para passar por ele, porque afinal o mundo é cheio de ruídos, você não enxerga tudo perfeitamente. Então você tem que fazer um modelo que seja tão simples demais, porque aí você não pega a variabilidade natural dos dados. Não complicado demais, porque se você não tiver dados suficientes para eliminar os ruídos, de certa forma, se você está assumindo que o seu ruído é um ruído que é não enviesado, você pode falar, olha, se eu tiver muito, muito, muito ponto, eu meio que entendo a estrutura do ruído e passo ali no meio. Mas se você não tiver dados suficientes e levar esses dados muito a sério, ou seja, você não levar em consideração os ruídos, você vai acabar tendo que curvar muito para passar pelos ruídos e aí você vai se dar mal. Então, você propõe um modelo aí, parcimonioso, na vara de Ockham. Aí a gente viu a questão da interpolação polinomial, então a gente queria interpolar uma função seno, só que a função seno você não viu, porque você via os ruídos, né? E aí você queria interpolar com um polinômio, a gente viu que usando métodos mínimos quadrados, tentando achar o polinômio que melhor se adequa ao que você viu. Você tem que tomar cuidado, porque se você tiver um grau muito grande do polinômio, né? Para o conjunto de dados, então você tem que ter 10 dados, portanto o polinômio de grau 9, você crava os dados perfeitamente, você não erra nada, então o erro dos dados de treino é zero, mas a sua interpolação é muito falha. Esse é o overfitting. Isso aqui é o underfitting, né? Isso aqui você propôs um modelo simples demais. A gente viu que uma das maneiras é você tentar domar esse espaço aqui dos coeficientes, tá? Isso aqui é a cara clássica do underfitting, do overfitting, você separa o seu conjunto de dados no conjunto de treino, no conjunto de teste, treina com o conjunto de dados, aí você vê que o seu conjunto, o seu erro, ele vai para zero quando você tem um polinômio de grau 9, você está treinando com 10 de dados, e no conjunto de teste você erra miseravelmente, né? Então, quando você vai para o pronome muito alto. Então, essa é a marca clássica do overfitting, a gente viu isso. Aí a gente falou um pouquinho sobre, olha, não é que o modelo é complexo demais no vácuo, ele é complexo mais para o conjunto de dados que você tem. Se você tivesse 15 pontos no polinômio de grau 9, ele não vai tão mal. Se você tiver 100 pontos no polinômio de grau 9, ele recupera o seno perfeitamente. Então, essa é a magia lá, isso é o que faz as redes neurais funcionarem. Você tem um modelo muito complexo, tá? Com muitos layers, muitos neurônios, mas se você tiver muito, muito, muito dado, ele vai conseguir fazer um trabalho de se adaptar sem problema, tá? Então, tome muito cuidado para usar um modelo de rede neurais muito complexo, porque você tem um conjunto de dados muito modesto. Esse é um dos problemas. E na engenharia, e em várias aplicações, você, é muito comum você estar com um conjunto de dados escassos e não um conjunto de dados, assim, generoso. Tem muitas aplicações, né? O carro que dirige sozinho, beleza. Você tem muito dado de trem. Mas, por exemplo, na indústria do petróleo, não é comum você ter tantos dados para tomar decisões. Uma das maneiras, se você não tem tanto dado, é propor um modelo razoavelmente complexo, mas regularizar ele, punindo a capacidade de adaptação dele. Aí, uma das coisas que você pode fazer é fazer mínimos quadrados. Então, você tenta achar o conjunto de coeficientes W, lá dos polinômios, que minimizam o erro quadrático, mas, se os seus coeficientes forem muito altos, ou seja, que eles tornam a sua função, o seu modelo capaz de se curvar muito, eu vou punir ele. Então, isso aqui é uma punição por complexidade do modelo. Então, isso aqui pode ser pequeno, mas isso aqui acaba sendo grande, e aí você tem que escolher um meio termo. Isso aí é o que a gente chama de Ridge Recruiting. E aí você vê que, quando você separa em treino e teste para vários valores de lambda, você, mesmo com polinômio de grau 9, você consegue ir bem. Aí a gente falou um pouco de uma abordagem Bayesiana. Vamos lembrar um pouquinho da abordagem Bayesiana. A gente falou é a probabilidade de você estar no dígrafo, você estar com uma sequência de letras, e aí você quer saber qual é a probabilidade de aparecer A e B junto, A e J junto, T e H junto, né? Então, isso aqui é a probabilidade conjunta dessas duas letras aparecerem num texto em inglês. E aí, isso aqui é a probabilidade condicionada. A probabilidade da segunda ser isso, um dado que a primeira é X, e essa aqui é a probabilidade da primeira, vai ser X, dado que a segunda é Y. Você vê que essas probabilidades condicionais, elas não são simétricas, tá? E aí, o teorema de Bayes é uma coisa que, é um teorema que te garante que você pode trocar, se você tiver hipóteses a priori, né? Você pode falar, olha, se eu sei qual é a probabilidade de X da E do Y, e eu sei qual é a probabilidade de Y em geral, e a probabilidade de X em geral, né? Eu consigo trocar. A probabilidade de Y dado X é igual a probabilidade de X dado Y, vezes a probabilidade de Y sobre a probabilidade de X. Então, permite você fazer uma inferência, né? Baseado no que você viu. Aí, isso aqui é uma coisa que eu não apresentei na última aula, isso aqui é uma adaptação do livro do Larry Wasserman. É um livro que eu recomendo muito para quem quer dar uma olhada sobre estatística. É um livro chamado All of Statistics. Apesar do nome, ele não é um livro tão extenso. É um livro duro, tá? Mas é um bom livro. Então, o que o ponto de vista frequentista diz? Qual é a probabilidade de você estar no restaurante Outback e um cliente pedir uma batata frita? Isso aí você pode chegar nas sextas-feiras. Você pode ficar toda sexta-feira lá vendo por dois anos e aí você tira uma frequência e fala, olha, a probabilidade é tanto. Porque simplesmente verificou muitas vezes aquilo, tá? Outra maneira é você olhar a probabilidade de fratura de um certo material. Você olha, faz o teste zilhares de vezes, vê em quantos casos a coisa fratura e aí você fala que a probabilidade da fratura é tanto. Sobre esse estresse. Então, tem a ver com frequências. Os parâmetros são constantes fixas. Então, quando você fala qual é a probabilidade do candidato X vencer a eleição? Existe um número de pessoas que vai votar naquele candidato X, só que você não tem que perguntar a todo mundo. Perguntar a todo mundo é justamente a eleição. Então, você só quer fazer uma inferência baseada em uma pequena população. Essa constante, que é a quantidade de pessoas que vão votar no candidato X, ela está lá. Você só tem que fazer uma inferência sobre ela. Então, você não fala sobre... Então, o parâmetro, ele é fixo. E aí, o que é variante, variável, é o intervalo de confiança. Então, você fala, olha, a probabilidade do cara vencer hoje é 43%, com intervalo de confiança de tanto. O número em si, ele é fixo. Fala, olha, a probabilidade é o que é, é teta. Só que com aquele método, você propõe intervalos de confiança que aprisionam aquele parâmetro teta 95% das vezes. Aí, esse é o intervalo de confiança 95%. Então, o parâmetro esse que você está querendo inferir, ele está fixo. O que é variável, o que é aleatório, o que depende do seu método de perguntas, é esse intervalo de confiança que vai pegar esse parâmetro. Esse é o ponto de vista do cientista. Enquanto o ponto de vista beiseano, ele é uma probabilidade de... descreve o grau de crença, não tem que ver só com frequência. Então, você pode falar coisa tipo, qual é a probabilidade que o Felipe bebeu um copo de chope em 7 de setembro de 2008. Aí, você tem que ver a idade do cara, falar, bom, qual é a idade do Felipe naquela época? Acho que não. Depende da família do Felipe. Será que eles davam de chope para ele mesmo? Mesmo quando jovem? Então, isso não tem a ver com frequência, isso só tem a ver com probabilidade de crença. B2, você pode falar sobre declaração de probabilidade, sobre parâmetros. Você pode falar, olha, a probabilidade do cara vencer é tanto, tem a ver com crença, não tem mais a ver com... Você não assume mais que o parâmetro é fixo e você tem que achar o parâmetro. Você pode falar, olha, a probabilidade do parâmetro é tanto. E aí, você pode gerar distribuições de probabilidade sobre os parâmetros que você quer achar. Então, isso aqui é uma coisa meio filosófica sobre a diferença entre a probabilidade a inferência frequentista e a inferência Bayesiano. Então, como é que funciona o ponto de vista Bayesiano? Você escolhe uma densidade de probabilidade F de teta, que a gente chama de distribuição a priori. Então, você fala, olha, a priori eu acredito que a probabilidade de fratura é tanto. Não fiz os dados ainda para essas condições, mas eu olhei outras condições e eu tenho o sentimento que a distribuição de probabilidade a priori do cara quebrar é essa. Eu ainda não vi as flutuações do Petroquadro hoje, no papel da Petrobras hoje, mas a priori eu acredito que ele vai oscilar tanto, antes de ver o que está acontecendo. Antes de ver as notícias, por exemplo. E aí você escolhe um modelo estatístico que reflete sua crença sobre os seus dados. Então, você vê assim, olha, a probabilidade de ver X, dado que seu parâmetro é teta, é dado por uma normal, por exemplo. Então, isso aqui é o seu modelo de, a gente às vezes chama de modelo de, é só função de verossimilhança. A probabilidade de ver o que você viu dado o parâmetro teta. A gente chama isso de verossimilhança do parâmetro teta. E depois de observar os dados X1, Xn, você atualiza suas crenças e calcula a distribuição a posteriori do parâmetro teta. Fala, bom, então agora que eu vi o que aconteceu, a probabilidade do parâmetro ser teta, dado que eu vi, é tanto. Então, você vai inverter. E você vai usar o teorema de Bayes para isso. Então, é assim que a gente funciona. É assim que funciona. É assim que o Bayes nos ensinou. A probabilidade de você ter o parâmetro teta dado que você viu X, é a probabilidade de ter visto o X dado que o parâmetro é teta, vezes a probabilidade a priori do parâmetro teta, sobre a probabilidade de você ter visto o X em geral. Só que você pode abrir a probabilidade de ver X em geral, com essa marginalização que a gente chama. A probabilidade de ter visto de X a 1 ser igual a X, é o somatório da probabilidade de X a 1 ser igual a X, dado que o parâmetro é igual a teta, vezes a probabilidade do parâmetro teta. Aí você soma isso para todos os tetas. Então, é assim que você faz a inferência Bayesiana. Você tem o que a gente já vai chamar de a verossimilhança marginal ou evidência do modelo. Isso aqui a gente chama de a probabilidade a posteriori das observações. Então, você viu, você fez as observações, e agora você tem a probabilidade dos parâmetros. Então, você fala qual é a probabilidade do candidato a vencer dado que eu fiz esse tipo de questionário. com a probabilidade do parâmetro de fratura ser tanto dado que quebrou em X ocasiões. Isso aqui é a probabilidade de observação fixada o parâmetro. Então, a probabilidade de ter visto que você viu o dado que o parâmetro é teta. Então, você não sabe quem é o parâmetro teta. Você está querendo inferir ele. Esse é o teu objetivo. Você quer saber quem é teta. e você tem os dados. Isso aqui é o que você viu. Isso aqui você pode imaginar que são os dados julgando o seu modelo, o seu parâmetro. Então, você tem um modelo. O seu modelo tem certos parâmetros. E você fala, como é que os dados estão julgando o meu modelo com esses parâmetros. Então, isso é verossimilhança do parâmetro, não dos dados. Então, a gente não julga os dados. São os dados que julgam. Isso é uma coisa importante da ciência. Quem julga a sua teoria são os dados. Não é só a teoria que julga os dados. Por isso que você tem que ter uma confiança muito grande nos dados que você usa para propor modelos. Isso que é a probabilidade a priori sobre os parâmetros. Isso que é a sua visão de mundo. Você tem o seu modelo antes e a priori você acredita que seus parâmetros têm uma certa característica. No caso contínuo, essa somatória aqui, na verdade, é uma integral. Se você tem N observações que são independentes e identicamente distribuídas, isso a gente chama de I e D, você pode substituir esse parâmetro de vero, essa função de verossimilhança. Então, a probabilidade de você ter visto o conjunto x1, x2 até xn dado o parâmetro θ é o produtório das probabilidades de f de xi dado θ. Então, a probabilidade conjunta x1, xn dado θ é f de x1 dado θ vezes f de x2 dado θ. Isso é a função de verossimilhança. E aí, quando você vai escolher esse parâmetro θ, um estimador clássico baseano, é você falar, olha, eu quero isso aqui com uma função de θ. Você quer maximizar a possibilidade. Você quer saber qual é o parâmetro que é mais verossímil possível. Você está olhando os dados julgando o parâmetro. Você fala, olha, quem é que os dados julgam o cara mais verossímil? Isso aqui não é uma probabilidade em θ. Função de θ. E aí, você inverte. Isso aqui é uma probabilidade intensa. Isso aqui é a probabilidade de a posteriori. Qual é a probabilidade de θ dado xn? Aí, se você tem essa hipótese, isso aqui é a probabilidade de ser dado xn. que é verossimilhança. Esse lnθ. E aí, você repara que esse cara aqui não depende de θ. O denominador, ele não depende dos parâmetros. Então, isso aqui é uma constante. Para esse tipo de estimativa, você não se importa muito com isso. Então, esse é esse produtório. Então, a probabilidade de você ter visto θ, a probabilidade do parâmetro θ, dado que você viu xn, é a probabilidade de você ter visto que viu dado θ, é esse lnθ, vezes a sua priori θ, f de θ. Aí, se você quer maximizar a sua posteriori, você tem que maximizar esse produto aqui. O produto da verossimilhança, vezes o produto da priori. Não é incomum que a sua priori, em geral, o que acontece em geral, é que você tem uma visão de mundo que é, assim, você tem... Aqui está o conjunto dos parâmetros, θ, está difícil aqui, eu estou muito ruim desenhando com o meu mal pad. Em geral, você não sabe direito quem é θ. Então, essa priori, em geral, é uma coisa que a gente chama que é meio flat. Essa é a sua f de θ, é a sua priori. Essa f de θ, em geral, ela é meio flat. Você não sabe desse cara aqui, é tão provável quanto esse cara aqui. Você não tem muita ideia. Você só sabe que ele não é muito... Ele não vem muito para cá, o que ele não faz, e ele nem vem muito para cá. Ele não é muito grande. Então, você meio que concentra a sua visão de mundo no lugar, fala, é por aqui, e nessa região não tem a menor ideia. Aí ele é flat. É não informativo. E aí, como esse cara aqui é meio flat, é não informativo, quem manda mesmo várias vezes é esse cara aqui, o ln de θ. Normalmente, esse ln de θ é um cara assim, bem concentradão. Então, você está querendo achar aí esse cara que maximiza o ln de θ. Esse aqui é o ln de θ. É a likelihood. Então, esse cara aqui... Esse cara aqui é o cara... É o ln de θ. Esse θ, às vezes eu chamo de θ ML, de maximum likelihood. Então, para você achar o θ mais provável, em geral, você assume que esse cara aqui é meio que flat, não informativo, Então, para você maximizar, achar o θ mais provável, em geral, o que você faz é maximizar a likelihood. É maximizar essa função de verossimilhança. Tá. Então, tá. Eu queria apagar tudo isso. Então, tá. E aí, o... Então, em geral, você tem esse cara flat e aí você tem que maximizar, então, esse termo aí que é verossimilhança marginal. Se você quer saber mais sobre essas coisas, recomendo que vocês façam um curso de inferência. Lá no IEM tem um curso chamado... Eu acho que inferência talvez precise de PROB. Mas acho que você tem que fazer PROB 1, probabilidade 1 e depois inferência 1. Mas você pode fazer também como ouvinte, inferência 1. Aí você aprende sobre essas questões de maximizar a verossimilhança e tal. Eu acho que em PROBESC você vê um pouco disso também. Tá. É... Mas você não precisa fazer isso. Você pode, já que você tem tudo, você não precisa maximizar nada. Você pode trabalhar com a densidade de probabilidade inteira. E aí fazer previsões que são previsões integrais e tudo mais. Aí isso é... É mais complexo. Então, previsão BESiana, a gente falou isso um pouco na última aula. Você tem 11 urnas. A urna U tem U bolas pretas e 10 menos U bolas brancas. Aí o Carlos vai lá e seleciona uma urna U. Ao acaso, você não sabe qual é. Ele retira N vezes com reposição. Em 10 retiradas, ele tira 3 bolas pretas. Aí a pergunta é qual é a probabilidade que o Carlos esteja usando a urna U. Aí a gente fez essa conta usando o teorema de BES. A probabilidade da urna U dado que 3 bolas pretas em 10 retiradas é a probabilidade de você tirar 10, 3 bolas pretas em 10 retiradas dado que está com a urna U vezes a probabilidade a prioridade de estar com a urna U sobre a probabilidade marginal aí de você tirar 3 bolas pretas em geral. aí você tem o seu modelo que a gente chama de um modelador ou a função de verossimilhança. Então, qual é a probabilidade de você ter 3 bolas pretas dado que você está com a urna U? Isso aqui é a função de verossimilhança que é qual é a verossimilhança do parâmetro U. E aí você tem uma priori e aí você vê que a distribuição a posteriori é dada dessa forma. Então, o seu chute melhor é esse aqui. Urna 3. O segundo chute melhor é urna 4. Por aí vai. A gente viu isso. E aí, então, assim, isso aqui meio que coincide também com a máxima verossimilhança. o cara mais verossímil é esse aqui. O mais provável é esse. O parâmetro mais provável é esse aqui e o parâmetro mais verossímil é esse cara aqui. E aí, você pode fazer previsões beisianas integrando a distribuição de probabilidade. Então, é uma previsão qual é a probabilidade da próxima CP dado que você está com a urna U vezes a probabilidade a posteriori de que você está com a urna U dado que você viu que você viu. Você soma isso e isso dá 0.333. Você pode fazer um problema que as suas previsões são melhores quando você bota isso aqui e não só 0.3. Então, essa é a mágica da previsão beisiana. Não vou entrar nesses detalhes. E aí, você pode falar agora de interpolação polinormal do ponto de vista beisiano. Foi assim que eu terminei a última aula. Você tem essas... É o mesmo problema. E aí, você faz uma abordagem beisiana. Você fala, olha, a probabilidade de eu ver o target T, o alvo T, no ponto X, dado que eu estou com o modelo YXW, que é um modelo polinomial, por exemplo, tá? Então, a probabilidade de eu ver T nesse ponto X é dada por uma normal centrada no modelo, naquele valor. Então, você faz o modelo e faz o teu modelo, né, interpolador. E aí, você faz o modelo de erro, que é, olha, dado que eu estou com esse modelo, né, qual é a probabilidade de eu enxergar T? Aí, o cara fala, olha, a probabilidade de T é dada por uma normal centrada em YXW, então, está centrada aqui, né, com um certo padrão aí, com certa variância, com certa precisão. o modelo de erro, a sua verossimilhança, né, ela é dada por uma normal, sua função de verossimilhança. Aí, a história é la baseana que eu estava falando. Se você tiver independência dos erros, se os seus erros I e D, independência de D divididos como uma normal, então, a probabilidade de você ver um vetor de targets, né, de alvos T, naquele conjunto de pontos X, ele é dado pelo produtório das normais centradas em Y de X e NW com certa variância, tá. Aí, se você quiser, aí o objetivo, lembra, lá no IBEX, na referência beisiana, é maximizar a verossimilhança, ver qual é o W que maximiza o que você viu, a probabilidade de você ter visto o que você viu, né, aí com o logaritmo é uma função crescente, maximizar, é a mesma coisa que maximizar o log de P. Aí, quando você passa o logaritmo do produtório, vai dar o somatório desses caras aqui, né, o log da exponencial vai ficar só o cara lá de cima da exponencial. Aí, isso aqui é o termo que aparece na normal. De maneira que, maximizar a verossimilhança do ponto de vista beisiano, na interpolação polinomial, é, então, para você ter o máximo aqui, como tem o menos aqui, é minimizar esse cara. Isso aqui é justamente os mínimos quadrados. Então, você maximizar a verossimilhança do ponto de vista beisiano, o problema da interpolação polinomial, é o seu estimador de verossimilhança lá da interpolação polinomial. Então, você recupera aquele método desse ponto de vista beisiano. Aí, você está atrás de uma abordagem beisiana mais completa. Agora, você pode falar, bom, mas você viu que isso aqui dava overfitting em uns quadrados? Tinha esse problema aqui, overfitting. E aí, como é que você se livra disso do ponto de vista beisiano? O que você faz é um modelo de, a priori, os coeficientes. Olha, a priori, eu acho que meus coeficientes não são muito grandes. Então, você bota, a priori, uma densidade por mobilidade ao redor do zero. Uma certa precisão. Você fala, não pode, é improvável que seja muito grande. Então, esse aqui é o seu modelo a priori no espaço dos coeficientes. E aí, isso aqui, a posteriori, tem aqui um termo, um denominador, mas deixa para lá. Então, você maximizar a posteriori, quando você bota aquele produto, toma o log, mesmo, uma historinha, você vai ver que maximizar a posteriori equivale a mínimos quadrados com regularização. Então, você recupera a abordagem do ponto de vista da regularização, quando você, do ponto de vista Bayesiano, a abordagem de interpolação com regularização pode ser recuperada do ponto de vista Bayesiano, fazendo uma estimativa de máxima a posteriori. Você coloca uma priori no seu conjunto de coeficiente e faz a máxima a posteriori. Aí, é o que eu falei, bom, mas por que você vai fazer se você tem a distribuição inteira? Então, a probabilidade de ver T no ponto de vista no ponto X é a integral da probabilidade de ver T no ponto de vista dado de ser coeficiente W vezes a probabilidade a posteriori do coeficiente W e você integra em todos os Ws. E quando você fez isso, você tem uma distribuição normal. Isso aqui é uma distribuição gaussiana. isso é o seu primeiro exemplo não trivial de um Gaussian Process, um processo gaussiano. Então, o que esse cara está falando? Ele falou assim, olha, tem uns dados aí, isso pode ser até antes de ver os dados, mas tem uns dados aí e aí é o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de ver um T aqui, um alvo T nesse ponto, outro alvo T2 nesse ponto, X2, um alvo T3 no X3, um alvo T4 no ponto X4. Aí você fixa esse cara. qual é a probabilidade? Isso é dado para um normal multivariada quatro-dimensional. Se você fixar dez pontos, você vai ter uma normal dez-dimensional. Então, para qualquer conjunto de pontos de interesse, N caras, você vai ter, você quer ver qual é a probabilidade de ver certos valores em N pontos de interesse, você vai ter uma distribuição gaussiana N-dimensional de probabilidade. Então, você vai ter que fazer tipo de previsão. Você vê o conjunto de pontos, ruído, o gerador é o verde, é o seno, e aí você vai ter uma distribuição de probabilidade ao redor ali. Você vai ter uma faixa de 95% de confiança. Isso é o primeiro exemplo totalmente na entrevista de uma gaussiana, de um processo gaussiano, tá? Eu vou parar isso aqui. Isso é uma, é uma repeteco aí da última aula, que foi muito uma entrevista de uma aula, então eu estou recuperando. E aí, eu já vou lá para o Jupyter Notebook, tá? é... Peraí, que hoje o treco está meio enrolado. Ah, ok. Ok. Então tá. Por exemplo, não. Então tá. Vocês estão vendo o slide ou o objetivo de novo? Isso. Beleza. Então, só antes da gente ir lá para o Jupyter, então de novo, você tem esse conjunto de pontos com certos, que são os seus dados, com certo erro, e seu objetivo é achar esse modelo, e aí uma vez que você tem o modelo, você tem que acreditar no modelo para fazer previsões com faixas de erro e tudo, mas você tem que confiar no seu modelo. E aí o Gaussian Process, ou o processo gaussiano, é essa abordagem beziana que a gente chama não paramétrica, mas tem parâmetros, mas depois eu te explico no que sentido. E o que você quer fazer é o seguinte, você quer ir lá no espaço das funções e falar, olha, a probabilidade, você viu esse conjunto de dados, e você quer falar, olha, a probabilidade de ser a função y de x dado o query, né, esses, target no conjunto de pontos x, então você, a probabilidade de você ter esse modelo dado os dados, é a probabilidade de você ter visto os dados dado o seu modelo y de x, os pontos x, vem a probabilidade de você ter o modelo y de x, função x, sobre a probabilidade de você ter visto os dados considerando todas as funções possíveis de ter ponto aquilo ali, tá, então você está tentando fazer uma coisa meio maluca, você fala, olha, esquece parâmetros, esquece negócio, w, esquece que você está no espaço de polinômios, não vai ter mais polinômios, nada disso, o que eu estou falando é, tem uns dados aí, eu gostaria de fazer uma descrição de probabilidade lá no espaço das funções, de cara, lá no espaço das funções, qual é a probabilidade de você ver o modelo y, a função, qual a probabilidade de você ter a função y das dados, aí que você quer, aí que o teorema de Bayes fala é, é a probabilidade de ter visto esses targets nesses pontos x, dado que você tem esse modelo, vezes a probabilidade desse modelo a priori, então você colocou uma distribuição a priori no espaço das funções, você tem preferências no espaço das funções, sobre a probabilidade de você ter visto o que eu vi, integrando sobre todos os possíveis modelos, tá, então é um troço meio maluco, porque você fala, peraí, mas como é que eu, como é que eu faço interência lá no espaço das funções, como é que eu faço probabilidade y de x, aí isso é uma coisa que os matemáticos estatísticos sabem fazer há muito tempo, é, você lida com não enumeráveis, coisas assim, complicadas, o que você fala é, tá, calma, eu não consigo, porque repara, esse x é qualquer x, qual a probabilidade de y de x em qualquer x, então você inferir uma função inteira, né, e o que, algo que, uma ideia matemática muito comum, é quando você tem um problema não enumerável, que você quer fazer uma inferência, entender uma coisa que, né, é um infinito muito complicado, o que você faz é, já sei, o que eu vou fazer é fazer um modelo, mas eu não vou fazer um modelo lá no espaço das funções, né, mas você vai fazer o seguinte, fixado o número de observações, eu tenho modelo, então assim, esse, probabilidade de y de x, você não tem como fazer uma inferência em todos os x ao mesmo tempo, você não consegue fazer uma modelagem y de x para todos os x nos reais, você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer é uma modelagem assim, olha, essa minha modelagem, ela vale para todos os reais, mas eu preciso dizer, eu preciso dizer, onde você quer que eu li, você vai falar, em x1, x2, x3, x10, ah, é? Então, para esse conjunto de pontos, o meu modelo é esse, aí o cara, ah, não, tudo bem, mas eu quero incluir mais um ponto, ah, você quer incluir mais um ponto? Então, meu modelo te diz que a quantidade é essa, então assim, é para o número, você vai fazer uma inferência para y de x para um número finito de x, mas qualquer, então fixado um número finito qualquer de observações, eu faço um modelo de probabilidade de observações nesse número finito de observações de pontos que você está interessado, tá? Então, esse é um truque que funciona, você, você, você quer fazer um modelo para todos os x, mas você não tem como fazer isso, você não tem como fazer um modelo para uma curva, a gente só sai para modelos para um número finito de observações, então o que o cara fala é, fixa suas observações, onde você quer que observe? Você coloca lá, fala, vou fazer um modelo para esse cara, tá? Então, essa é a ideia, você, o que o Gaussian Process, o processo que os gaussianos fazem é, você tem uma preferência lá no espaço das informações, no certo sentido, e aí você fala, olha, dado o número finito de caras, eu, atualizo agora o meu modelo, então os valores vão chegando e você vai atualizando o seu modelo, é isso que o, essa abordagem Bayesian, ela permite fazer, tá? Então, o que você vai fazer, é, a sua probabilidade da sua função y de x vai ser dada por uma gaussiana multivariada, só que esses x aqui são os reais, como é que você vai fazer uma gaussiana multivariada em todos, você não vai, e como, né, mas aí o que você vai fazer, você vai fazer uma função de média, uma função de covalência, e aí fixado o número desses caras, isso aqui vai ser um vetor, isso aqui vai ser uma matriz, isso aqui vai ser uma gaussiana multivariada, tá? É, então, é, eu não vou, eu não vou entrar nisso agora não, tá? Então, o processo gaussiano é uma coleção de variáveis aleatórias, então, para cada, fixado o número finito de observações, de pontos de observação, a distribuição de probabilidade de observações ali é dada por uma gaussiana multivariada, tá? Então, o que você fala é, olha, fixei esses pontos, aqui, 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 qual é a distribuição? Qual é a probabilidade de observação? Vai ser dada por uma gaussiana multivariada. Se alguém colocar outros pontos, eu vou te dar uma outra gaussiana multivariada, tá? Então, é para qualquer ponto, mas é para um número finito a cada vez, tá? Só para lembrar, quem é a gaussiana multivariada? A gaussiana multivariada é dada por essa distribuição de probabilidade, quer dizer, é um vetor mi, é o vetor de médias, então, você fala, olha, a média está aqui, meio, sigma é a função de covariância, né, entre as variáveis dessa distribuição, e aqui, a probabilidade de você ver x, dado que você está com essa média com essa função de covariância, é dada por essa gaussiana aqui, multivariada, onde sigma aqui é uma, é uma atriz, positiva sem definida, tá? E aí, tem propriedades mágicas da gaussiana, só para lembrar, essa gaussiana, quando você integra só em uma das variáveis, tá? Então, isso aqui é a distribuição, um conjunto de dados junto de uma gaussiana multivariada. Se você integrar em x1, o que sobra, se você integrar em x, o que sobra é uma gaussiana em y. Se você integrar em x, o que sobra é uma gaussiana em y, sobra uma gaussiana em x. A distribuição condicionada, fixada no valor, então, aqui está os curvas de níveis da gaussiana, a gaussiana está em cima ali daquela curva de níveis. Se você fixar um valor x1, a distribuição de probabilidade, que sobra em x2, também é dada por uma gaussiana. Então, a distribuição condicionada é uma gaussiana. Isso significa o seguinte, naqueles modelos, se você fixa, a priori você acha que você tem uma gaussiana. Aí você observa um conjunto de pontos, a sua nova distribuição de probabilidade, condicionada ao que você viu, ainda é uma gaussiana. E aí, antes de ir para o notebook, eu quero que vocês respirem. Na linguagem zen, eu chamo isso de beginner's mind. Então, assim, tire seus preconceitos, enxerga isso como se fosse pela primeira vez, e provavelmente é a primeira vez que vocês viram isso. Então, isso, viram isso. Aqui está sua, suas curvas de níveis da gaussiana multivariada. Tá? Aí, eu fiz uma amostra, você amostrou um ponto nessa gaussiana multivariada. É esse cara. E aí, eu estou te propondo uma maneira de representar um ponto em R2. Tá? Deixa eu fazer o laser pointer aqui. Eu vou representar um ponto em R2 assim agora, olha. Esse cara aqui, a primeira coordenada é 1.1 e a segunda coordenada é... sei lá, 0.9. Tá? Então, aqui é 1.1, aqui é 0.1... Ah, está aqui, desculpa. é 1.2 e aqui é 1.2 e a segunda é 0.9. Aí, eu estou te propondo a seguinte forma de visualizar um ponto em R2. Coloca aqui, ó, 1, 2, segunda coordenada. Aí, aqui no primeiro cara, tu coloca 1.2. O segundo cara, coloca 0.9. E aí, você liga para um bastãozinho. 1,2. Então, eu estou representando agora um ponto em R2 por um bastão, uma reta que liga dois pontos. Tá? Então, você fixou esse cara aqui em 1, esse cara aqui em 2, e aí, aqui você coloca um ponto 2, e você bota 0.9 e por um bastão. Beleza? É uma maneira estranha de você visualizar um ponto em R2. qual é a vantagem disso? A vantagem disso é a seguinte, que se eu agora faço várias amostras aqui, várias amostras da sua gaussiana, bá, 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 sai sorteando um monte dessa gaussiana, você pode representar várias amostras por vários bastões. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, vários bastõezinhos que vieram das amostras dessa gaussiana. E aí, eu posso te fazer uma pergunta condicionada. olha, dado que a primeira coordenada Y1 é isso aqui, é 1, qual é a probabilidade da segunda coordenada vir para cá, por exemplo? Você vê que é muito baixa. Baseada nesse padrão de bastõezinhos aqui, dificilmente ele vai vir para cá, né? Provavelmente vai ficar aqui, nessa vizinhança aqui, não vai variar muito, tá? Então, isso te dá uma maneira de falar de probabilidades condicionadas, tá? Uma visualização. Beginner's mind, vamos com calma. aí, qual é a real vantagem desse negócio? A real vantagem desse negócio é a seguinte, eu consigo visualizar uma amostra em R2 tranquilo, aqui estão as curvas de níveis, e aí, um pontinho é uma amostra. agora, digamos que eu esteja com a gaussiana em R6, tá? Você está lá em R6, como você vai ver o ponto em R6? Você não vai ver. Não? Olha aí, Está aí. Isso aqui é a representação por caminhos de um ponto em R6. No primeiro coordenado, você bota o cara, na segunda coordenada, você bota outro ponto, na terceira coordenada, bota outro valor, na quarta coordenada, em cinco, você bota o valor da quinta coordenada, em seis, você bota o valor da sexta coordenada. Isso aqui é a representação gráfica de um ponto em R6. Um ponto em R6 pode ser representado por um caminho de cinco passos. Beleza? Agora, eu vou fazer várias amostras em R6. Está aqui, vários pontos em R6. Então, isso não tem nada a ver com a gaussiana, isso aqui é só uma ideia matemática bacana. Você quer visualizar o Rn faz o caminho de n menos um passos. Ponto. Está aí. Então, aqui são vários pontos de R6 representados como caminhos. Tá? Vocês provavelmente nunca viram isso antes. É... E aí, a única pergunta é... Tá, bem, é... Como é que você construiu isso aí? Tá? A maneira que a gente construiu isso aqui é o seguinte, porque isso aí foram amostras da gaussiana. Mas a gaussiana, lembra lá, ela tem esse cara aqui, esse sigma. Esse sigma, ele é a sua função de covariância, né, das suas coordenadas. E aí, o nosso truque aqui para o processo gaussiano é o seguinte, normalmente, então, o que eu fiz agora? Eu estou lá em R, eu estou fazendo amostras da gaussiana e estou representando por caminhos. Agora, eu quero fazer uma inferência inversa. Eu estou olhando os caminhos. Dado que eu olhei os caminhos, eu quero saber de qual gaussiana, qual gaussiana poderia representar aqueles caminhos. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, dado o conjunto de dados, eu quero saber, bom, beleza, eu vou usar aquela ideia de que um conjunto de N dados é uma amostra de uma gaussiana N-dimensional. Então, você está vendo aquele caminho, aquela curva, como se fosse uma amostra de uma gaussiana N-dimensional. E aí, você fala de qual gaussiana poderia, qual gaussiana poderia gerar aquele N. Aí, repara, isso aqui é mais complexo, porque eu quero fazer inferência para outros valores de X. Você está olhando certos valores de X, eu gostaria de fazer inferência para cá, para o futuro, por exemplo. Então, não é que você está olhando para uma gaussiana fixa, você está olhando para um processo estocástico gaussiano. O que significa isso? Porque, dado o número finito de observações, ele é uma gaussiana. Aí, eu falo, bom, e agora eu quero fazer uma previsão lá para o outro lado. Aí, você tem uma função de previsão para outros pontos. Então, isso aí, então, o processo estocástico gaussiano, né, o que é um processo estocástico gaussiano? é essa família de variáveis aleatórias, que para cada valor de X, você tem uma distribuição de probabilidade, tá, e fixado o número finito de observações dele, você tem uma distribuição conjunta gaussiana de ter visto o que você viu, tá. E aí, a mágica está na construção da função de covariância desses processos gaussianos. Vamos entrar isso um pouco. Vantagem bacana, é, se você observar um conjunto de dados, as suas previsões continuam previsões gaussianas, e aí você pode falar, olha, eu vi um conjunto de dados, e posso ter uma faixa de probabilidade para as minhas interpolações. e aí a pergunta é como é que eu fiz aquela matriz de covariância, tá, então, então, vamos recuperar, só para terminar esse slide. Gente, assim, estou resumindo uma coisa que é um curso, tá, então assim, gaussian process é um curso que eu já dei, tá, então isso é um curso de, é um curso longo, tá, mais, assim, a parte gaussian em si, é um curso que eu dou em quatro, às cinco aulas, tá, de duas horas, então o que eu estou falando aqui é o crash course do crash course do crash course, é uma coisa muito condensada, tá, daqui a pouco você vai ver como que faz referência com isso usando o Python, que é uma maravilha e é tranquilo. Então, para terminar essa parte mais teórica, então o que que é um processo gaussiano? É uma coleção de variáveis aleatórias, né, variável aleatória é o jogo, então é uma função que vai no espaço probabilidade e nos reais. Então, o que eu estou falando aqui é, olha, o processo gaussiano, imagina que para cada ponto que você está observando na reta, qualquer ponto, infinitos pontos, não enumeráveis, então é um conjunto de variáveis aleatórias que para qualquer valor de x você tem uma probabilidade de observar lá o valor e o y de x, para qualquer x tem o y de x, tá, né, então são infinitas, infinitos jogos, para cada valor de x você tem um jogo aqui, tá, é, então é uma coleção infinita de variáveis aleatórias, infinita não enumerável para todos os reais, tal que fixado o número finito de lugares que você quer observar, fixou eles, a distribuição de probabilidade de observações nesse conjunto finito de dados, de pontos de interesse, a distribuição conjunta, ela é uma gaussiana multivariável, então se você fixar n pontos de interesse, você vai ter uma distribuição, a distribuição de probabilidade vai ser dada por uma gaussiana n-dimensional, tá, e aí a mágica está na construção da função de covariance, matriz de covariance, a matriz de covariance dessa gaussiana dimensional, ela vai depender dos próprios pontos de observação, então fixado o número x1, x2, 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 x2 observações, você vai ter uma matriz n por n, que vai te dar essa matriz de covariança, que vai depender das localizações desse conjunto de input, de interesse. Então, a sua função de covariança, a matriz de covariança vai ser dada para a matriz ij, vai ser kx i, kx j. Então, no ponto n, n linha, essa função aqui, a entrada da sua matriz de covariança é dada por uma função. Nesse caso aqui, para fazer esses gráficos, eu usei a função que a gente chama de squared exponential. Então, o que ela faz? Repara, tem esse termo aqui, sigma f2, tem esse termo aqui embaixo, o l, esse aqui é o xn menos xn linha. Então, você está aqui olhando Então, digamos que você tem aqui um aqui está o seu xn xn e aqui está o seu xn linha xn linha xn linha e aí o que o cara está falando é o seguinte, olha, quando a distância é muito grande entre eles, então, xn xn linha é enorme, então, isso aqui vai ficar um número negativo muito negativo, né? Se esse xn menos xn linha ao quadrado for muito maior do que l ao quadrado, isso aqui é um número muito grande, menos, vai ficar exponencial de menos o número enorme. Isso vai ser um número muito pequeno, vai ficar perto de zero. Então, se xn menos xn linha for muito distante, a correlação entre esses caras vai para zero. Para a correlação ficar não muito pequena, esse xn menos xn linha tem que ser bem menor do que esse l, tá? Se esse xn menos xn linha for bem menor que esse l, esse número na exponencial não é tão pequenininho, não é um número negativo, ridículo, é um número que vai ficar ali perto de zero, então, isso aqui vai ficar perto de 1, esse audio de zero é 1, e aí vai ficar da ordem de sigma f2. Então, o que que sigma f2 representa? É a viabilidade vertical típica quando você se separa uma distância l. Então, esse cara aqui está falando, olha, se você se separar com a distância l, você vai variar tipicamente uma na vertical sigma f. Tá? Então, essa é a... a... a interpretação. Foi assim que a gente construiu. E aí, então, para cada conjunto de ponto aqui, x1, x2, xn até x6, a gente... a gente representou a matriz de covariança dessa forma. Aí, como você tem... Então, você tem uma maneira de gerar a matriz de covariança para qualquer vetor finito de pontos de observação. Tá? Esse mi é a média, onde você espera a função que está. Tipicamente, a média a gente escolhe como zero. Ela não é tão importante. A função de covariança, ela faz o trabalho dela. Então, o processo de covariança é isso. É uma coleção de variáveis aleatórias, tal que, dado o número finito dele, distribuição associada de observações, né? Ela é uma gaussiana conjunta n-dimensional. Qual é a beleza disso tudo? Aí, a gente viu o primeiro exemplo, né? Deixa eu ver se... Então, a gente fala... Então, aqui está a... Deixa eu... O primeiro exemplo que a gente fez foi esse aqui, né? O feedx, ele era o conjunto de features, né? Que a gente chama. Feedx... O feedx, ele é... Esse vetor aqui era x... x²... Ele era os monômios, né? x²... Então, o primeiro exemplo que a gente usou foi esse aqui. Feedx... Era uma interpolação polinomial. Tem um aqui também. Deixa eu... Colocar aqui um... Tá. O seu feedx era... As funções base eram os polinômios. E aqui você está pegando... Isso aqui é um somatório, né? W1, W0, mais 1x, W2, 2, mais 3x, 3. Isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é um vetor. E aí você... O que a gente fez? A gente colocou uma distribuição a priori, gaussiana, no espaço dos vetores. E aí, quando você faz isso, você consegue provar que a esperança desse K0 e a variância é dada por esse vetor aqui. Então, onde sigma p é a própria função de covariança, a matriz de covariança da sua priori. Então, isso aqui era o primeiro exemplo de uma gaussiante variante, de um processo estocástico gaussiano. Qual é a beleza disso? A beleza disso é que... Lembra que eu falei que a gaussiana multivariada... Condicionar uma gaussiana... Então, se você fixar o x1, o x2 é uma gaussiana também. Então, quando você condiciona, quando você observa alguns valores, condicionar significa qual é a probabilidade dado, condicionado a certas observações, por exemplo. Então, aqui, como a gaussiana condicionada, ela também é uma gaussiana, você está querendo fazer uma previsão no ponto x estrela, x estrela, né? Então, lá no ponto x estrela, se esse cara aqui é o x estrela, e você quer saber qual é a probabilidade do y estrela, Então, esse cara aqui, essas são as suas observações, você viu isso, você sabe, observações, isso aqui é observações, você já observou esse y. Então, você quer saber qual é a probabilidade, isso aqui é a preditiva, qual é a probabilidade de ser y estrela no ponto x estrela. Isso também é uma gaussiana, e você sabe a expressão da gaussiana, é fechado. Isso é um teorema fácil de provar lá em matemática, em probabilidade. Então, você tem uma fórmula para fazer previsões probabilísticas dado que você viu o que você viu. Aí, você precisa saber agora é como modelar. Aí, a modelagem geral está aqui. Quem é o k? Como é que você escolhe um bom k para modelar? E aí, o nosso primeiro exemplo, já tinha esse parâmetro. O sigma era um parâmetro, L era um parâmetro, e esse k é o seu modelo, é o modelo do squared exponente. Então, fixado um modelo, você tem uma maneira de fazer previsões. Você tem uma expressão explícita para fazer previsões. Deixa eu só avançar aqui. Você tem outros tipos de modelo. Você pode fazer modelos periódicos, você pode fazer modelos que têm outros tipos de parâmetros. Você tem modelos mais ruidosos, se você quiser modelar mercado de valores. Se você quiser modelar stocks, por exemplo, você vai fazer esse modelo aqui mais ruidoso. Se você quiser modelar uma coisa de magro, é um modelo menos ruidoso. Então, o jogo do Gauss Process é você escolher o modelo que melhor se encaixa no que você já viu. Aí entra o know-how do especialista, uma visão maior, encaixa lá no teu modelo, aí você tem uma máquina de fazer previsões dado por essa expressão. Essa expressão é uma máquina de fazer previsões. tudo o que você precisa é escolher um modelo de kernel, de matriz de covariância. Então, assim, eu não tenho grande esperança que vocês tenham entendido exatamente o que eu falei nesse momento aqui, pedaço por pedaço, longe disso. Isso realmente é um curso. Então, por exemplo, esse curso, esse semestre, eu estou dando métodos de machine learning para a matificação de certeza. Por acaso, a minha aula vai ser sobre Gauss Process essa semana. Uma coincidência. E já foram várias semanas de aula, desde o início do PLA. Então, assim, para você estar preparado, de fato, para entender esse tipo de coisa, requer umas... Bota aí, cinco, seis semanas de trabalho para entender direito esses fundamentos de probabilidade Bayesiana, fazer um método... Entender legal. E aí a gente entra em Gauss Process. Mas é simplesmente uma ferramenta muito poderosa para vocês não conhecerem. É por isso que eu... Eu decidi falar sobre isso hoje. Eu sei que vários de vocês têm alguma... Alguma experiência com, por exemplo, redes neurais. Porque redes neurais simplesmente é famoso demais para você ignorar. Mas eu imagino que vários de vocês nunca viram Gauss Process. Porque Gauss Process não é tão famoso, mas acredite, é muito utilizado na indústria, na própria academia. Aí, para a gente finalizar essa parte aí, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar um Jupyter Notebook. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta aí antes da gente entrar no Jupyter? Eu tenho outro notebook, que se vocês quiserem, eu vou compartilhar tudo, eu vou mandar lá para o Felipe, o Felipe mandar para vocês, tá? Eu vou mandar alguns notebooks. Um foi sobre a primeira aula, tá? Que a gente... brincou aqui de floating point arithmetic, de Matriz Hilbert, e depois falamos de interpolação polinomial. E aí a gente viu que o polinomio de grau 3 fazia um bom trabalho, mas o polinomio de grau 8 já não fazia um bom trabalho. Então aqui está o notebook para vocês de brincarem e se divertirem. Aí eu tenho outro notebook, que é Multivariate Gaussian, que é para vocês de brincarem aí com a gaussiana. Você vai mexendo nos parâmetros de média, variância, para você ver como é que vai variando a curva, né? E... Aí eu tenho aqui um plot dinâmico. que não é tão dinâmico. Não está funcionando. É, Fábio, você ficou mudo para a gente. Fábio, eu acho que o seu microfone está fechado. Voltou? Voltou. Voltou. Madonna não gostou, né? Não gostou. Aí... Aí aqui eu coloco as expressões das marginais para a gaussiana, tá? Aí você plot as marginais. Você pode brincar, você pode apertar aqui, enfim. E o... E para finalizar, esse notebook eu... Eu boto aqui da... As condicionais, né? Então, esse notebook aqui é legal para você se ambientar aí com a... Com a gaussiana multivariada. Porque eu sei que vários de vocês não têm grandes... É... Familiaridade. E aí, na última aula, eu mostrei esse notebook aqui do... Interpolação Polinomial. E... E aí eu falei de Read Regression. Aqui eu estou fazendo regularizões. Estou usando o pacote do Python. Scikit Learn. Então, Ground Truth é o vermelho. É... E aí o amarelo é você treinando por um grau 16. Botando alguma regularização. É melhor do que os outros, mas eu vejo que aqui ele sente vontade de curvar de novo. Então, você acaba tomando... Você acaba tendo alguns problemas ainda. E aqui eu estou fazendo... Deixa eu... Deixa eu reiniciar. É sempre um problema quando faz isso. Mas vamos lá. Restart and Clear Output. Vamos fazer... É que eu quero saber se esse notebook está funcionando mesmo. Não sei por que eu faço isso. Sempre dá pau. Vamos lá. Acho que foi. Espera aí. Vamos lá. Foi. Isso a gente fez na última aula. Deixa eu aumentar aqui. Aí, polinômio fitting. Funcionando. Aí, read regression. A read regression eu estou fazendo com esse polinômio, com esse... Com essa função. X seno X. Função clássica. Para você testar. E aí, está aí. Você fazendo com polinômios pouco representativos, né? Você está com... O polinômio de grau 4 já não pega o X seno X legal. Lembra que o polinômio de grau 4 pegou bem o seno de... O polinômio de grau 3 e grau 4 ele pegava bem o seno de X, né? Aqui, ó. Polinômio de grau 3. O seno de X é o verde. O polinômio de grau 3 é o preto. Olha lá. Super bem. Se eu mudasse para polinômio de grau 4... É. Vamos botar aqui 4. Eita. Aqui ficou branco. Ah, tá. Enfim, eu tenho que ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver isso aqui direito. Eita, cara. Ai. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Tudo bem. Mas aqui no read and flash você vê que o polinômio de grau 3 e o polinômio de grau 4 já não vão tão bem. Porque ele não consegue pegar o fato que você tem uma amplitude ali, né? E o que é? Que a amplitude aumenta. Que a amplitude vai aumentando. E aí o polinômio de grau 16 já vai melhor. Ele consegue passar por esses pontos. E aí ele ainda tem um pouco de read regression que faz com que ele não fique tão mal. Mas é claro que depois ele não tem capacidade de ver que ele vai continuar oscilando. Isso é difícil. E aí aqui eu estou fazendo a previsão de xcx com redes neurais. Aí com redes neurais assim, eu estou usando aqui o Secure to Learn o Neural Network. Então eu estou usando uma coisa que vocês quem já viu isso talvez tenha visto e não viu nada demais. Esse MP de Multilayer Perception. Aí eu estou usando aqui, olha 15 layers e 15 neurônios por layer. Então a matriz lá da rede neural é assim. Estou usando a função de ativação logística. E estou usando aí outro com 15 layers e 12 neurônios por layer. A função de ativação é tangente hiperbólica usando um solver clássico. E aí a gente vê o que ele faz. Minha máquina não está muito boa não. Está aí. Olha lá. O primeiro lá com 15 layers e 15 neurônios por layer ele está aí que faz um trabalho bom. O outro que é 15 layers e 12 neurônios por layer também faz um bom trabalho. A única diferença ali foi que eu mudei essencialmente as funções base e o método de otimização. Mas tudo bem. Vamos botar aqui agora ao invés de vamos botar 150 layers. Uf. Olha que caos. Deu tudo errado, né? Vamos botar sei lá 10 10 foi tão mal, né? Então você vê que é é você colocar um modelo muito sofisticado muitos layers muitos neurônios por layer né? Você acaba sofrendo de de overfitting também, né? então se você colocar um número lá você montar uma rede muito grande só tem um número muito pequeno de dados pode dar certo pode dar errado às vezes dá certo aqui você cai no máximo local bom né? Mas esse é o problema do overfitting às vezes cai em bons em bons fittings às vezes cai em maus fittings. o gaussian process ele é muito simples de usar tá aqui o scikit-learn scikit-learn gaussian process aí você vai lá kernels do sk-learn lá do do modo de kernels você importa o matern o kernel ruído branco um kernel constante por exemplo e o kernel é rational quadrant por exemplo e aí você monta aqui o seu kernel olha que beleza você fala olha eu acho que minha função é meio ruidosa por isso que eu estou colocando esse matern aqui com o parâmetro 3.6 mas ele tem uma escala nessa escala de 0.1 uma variação de 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 escala 0.1 ele vai ele tem um ruído mas numa função de numa escala 1 ele é um rational quadratic mais suave então o que eu estou montando aqui é ele vai ter capacidade de de fazer uns movimentos suaves e longos e em cima dos movimentos suaves e longos ele vai ter capacidade de fazer um ruído também uma certa variabilidade ele vai ser capaz de se curvar para pegar um ponto mais mais ruído mais complexo então o seu modelo pode ser uma coisa meio bolsa de valores mesmo ele pode ter tendências mas montado na tendência você tem volatilidade então se eu estou juntando uma coisa que é capaz de pegar umas tendências com uma coisa que é capaz de pegar alguma volatilidade e eu estou colocando white kernel que é para falar olha tem ruído aí no lado não precisa cravar em cima dos pontos pode passar tá então você vai lá saque to learn importa os seus kernels monta o que você quiser você pode multiplicar por aqui você pode somar você pode combinar você pode fazer o que quiser monta o seu kernel aqui o Gaussian Process eu estou fitando o modelo tá então é eu estou fazendo eu estou passando quase nenhum é tudo tudo standard então eu estou falando olha fita o modelo com esse kernel aqui e reinicia o otimizador 10 vezes tá porque você tem os mínimos locais então e aí fita aí uma vez que você você fita e agora você fala gera agora um preditor de Gaussian Process então esse método aqui gp.predict ele pega onde você quer prever então esse é o x estrela onde que você quer prever e te dá os valores e eu e e eu estou pedindo para você então ele está te dando a média justamente e eu estou pedindo para ele devolver também o desvio para um vou plotar esses valores aí eu venho aqui pum hito escolhi lá os parâmetros e agora eu vou plotar isso aqui é simplesmente o plot tá o plot é mais complicado do que o método em si e aqui tá que beleza os pontos pretos acho que não dá para ver direito mas tem os pontos pretos aqui são os mesmos lá do seno de x o ground truth que é o o x seno de x é o vermelho os pontos pretos são os ruídos ao redor do vermelho e a visão é a curva preta lá dentro então a média que tá aqui e esse faixa azul é a faixa de 95% de confiança ao redor aí da média então o que o Gaussian Process o pacote Gaussian Process te permite é fazer previsões com probabilidade ele te dá uma faixa de 95% de confiança tá isso aqui eu acho que é lá do próprio Scikit Learning que eu peguei do site deles é aqui é só para falar a diferença entre você fazer essas previsões quando você coloca é sem ruído então você não está admitindo ruído então a função está pulando para totalmente por cima dos pontos e isso aqui você está com algum ruído você deixa ter ruído aí a sua a sua função preditiva ela não precisa cravar os pontos exatamente isso evita facilita evitar overfitting tá é mas não tem que ver direito isso aqui mas enfim então o método é meio simples implementar ele uma vez que você entende do método se você entendeu o que é o Gaussian Process você sabe que tudo que você precisa é montar as suas matrizes de covariância e aí é simples assim uma linha para chamar os pacotes uma linha para montar o kernel é uma linha para montar o o seu método lá do Python uma linha para fitar e uma linha para prever pronto acabou você tem sua previsão então em uma duas três quatro cinco linhas você tem suas previsões então um código de cinco linhas faz um trabalho excepcional qual é o problema o problema é essa linha aqui essa linha aqui tá tudo bem o problema é como montar o kernel o que que kernel eu devo usar tá é aí eu tenho esse outro tipo que é Júpiter que que te leva passo a passo lá naquele meu slides ele tem as expressões para fazer a variável para fazer a condicional de uma gaussiana a marginal de uma gaussiana né e eu eu implementei isso aqui na unha então aqui tem a expressão da condicional tá e aí pronto eu faço previsões do zero para você entender direitinho aí você faz essas brincadeiras com x sendo x tá vendo isso aqui tudo na unha você não tá otimizando você não tá escolhendo os melhores parâmetros você tá fixando os parâmetros fala pola aí pra mim e aí nesse notebook eu faço depois uma otimização usando scikit learn e aí tá vendo as previsões olha que beleza o azul é scikit learn o preto é o verdadeiro aí o cara vai bonitinho né vai direitinho aí tu vê que as previsões começam a falhar é longe dos dados de onde você tem pontos você começa a falhar porque você não tem kernel periódico se você não tem nenhum kernel periódico pra te ajudar você não vai conseguir fazer o trabalho aí eu tô te mostrando aqui que se você incluir um kernel periódico tá é aí agora ele faz o trabalho tá vendo ele vê aí ele depois continua pegando a periodicidade aí deixa eu ver aqui rapidinho onde é que tá essa parte deixa eu só achar aqui desculpa é previsão Fábio eu tenho uma pergunta então pra pra gente montar o kernel a gente tem que ter um conhecimento a priori dos nossos dados né um cheiro do que a gente acha que vai encontrar né isso isso exato é você não então essa é exatamente a força e a fraqueza do método baseano né tem gente que critica os métodos baseanos porque fala assim ah mas pô você precisa que eu te dê uma priori que eu conheça o problema aí eu te pergunto Felipe você é um engenheiro lá que vai contratar o novo engenheiro responsável por uma uma coisa complexa é a primeira pergunta que você vai fazer você tem algum conhecimento da área né é assim no mundo real você dificilmente vai entregar as suas decisões para alguém que não conhece absolutamente nada do que e nem deveria e aí isso é um bom conselho que eu te dou quando vocês estiverem em posições de de gerência né é claro que existe o problema do primeiro emprego vocês vão passar por isso aí né que é em geral as pessoas querem o cara com 10 anos de experiência com não sei o que que programa faz tudo e com salário de estar né esse que o pessoal pede e aí as pessoas que não tem experiência elas teriam dificuldade de arrumar lá o seu primeiro emprego mas é meio que para que isso serve a universidade também né para o cara e os estágios você ter algum conhecimento que está acontecendo porque para implementar métodos base anos é bom que você tenha um cheirinho aí do que do que você vai esperar né se você chegar lá eu não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo nada e eu vou simplesmente botar um método que eu não sei o que vai acontecer mas ele vai tomar a melhor decisão por mim aí o que eu estou falando é possível fazer isso tá existem modelos que são complexos o suficiente para pegar dados e cuspir respostas e né só que é o problema do overfit né é é bom que você tenha muito dado mas muito muito quantidade totalmente acachapante de dado né e aí você pode fazer um modelo que de alguma forma descubra a verdade por trás dos dados e faça boas previsões né então essa é a esperança quando você implementa uma rede neural convolucional é é cheio de sacanagem enfim é se você quer isso é bom que você tenha muito dado muito bom que a gente viu também que não adianta você ter muito dado cheio de ruído porque vai dar tudo errado né você tem que ter muito muito dado muito muito bom aí você fala cara eu nem tenho a menor ideia que está acontecendo vou botar uma rede neural aqui que vai prender vai cuspir isso é isso é realidade de algumas aplicações quem trabalha com marketplaces né o cara está lá para Amazon ele vai pegar todos os dados de todos os consumidores como o cara clica no mouse como que ele mexe com o mouse ele coloca o que no carro ele tira o rim e ele consegue prever ele consegue falar olha cara por que você não compra esse livro aqui do Michael Jordan o cara vai comprar mas isso porque muito muito dado e muita qualidade agora se você está no universo que você tem alguns dados e você confia mais ou menos nos dados e essa é a realidade de a parte da engenharia tá é é bom que você tenha algum conhecimento a priori é bom que agora esse tipo de dado eu espero alguma periodicidade aí está aqui ó the kernel the kernel matern um squared exponencial com seno então eu coloquei eu 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 periodizei o squared exponencial que a gente chama e coloquei o ruído aí o cara vai lá e faz uma previsão melhorzinha com esse the kernel com esse conjunto de dados então sim você tem que conhecer aí são duas coisas Felipe você tem que conhecer os dados e você tem que conhecer os kernels você tem que conhecer o que que os seus kernels são capazes de fazer né então por exemplo aqui não sei se eu estou rodando aqui de verdade ou se é fake news aqui mas é eu vou colocar é peraí vamos ver vamos ver se está rodando né tá aqui esse cara aí eu vou agora usar outro kernel vou usar um kernel aqui cinco meios vamos ver o que acontece ficou um pouco mais suave tá vendo ficou um pouco mais suave aí eu posso chegar aqui e fazer bota então meio agora e tira esse white kernel deixa eu tirar aqui o white kernel e vamos ver o que acontece aí ele dá muita certeza tá vendo ele tá aqui eu tenho certeza que é aqui e aí faz um gominho de 95% de probabilidade e ele começa a errar 95% de probabilidade já não fica tão legal aí você fala não peraí então vamos voltar aqui com o white kernel e vamos lá não ainda ficou é porque eu botei o meio né enfim aí você tem que ganhar esse know-how aqui você fala bota esse link ah tá porque eu botei 0.3 bota aqui 005 uma pergunta se isso for dados de um processo físico simples por exemplo o kernel seria mais próximo da minha função física daquele fenômeno ou não tem nada a ver uma coisa com a outra não, não, não 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 tem nada a ver uma coisa com a outra ah lá, ó tirei a periodicidade aí ele erra desgraçadamente não, não, não não tem nada a ver o que acontece é o seguinte o que você vai ter é o seguinte é tá vendo esse cara aqui é tá, deixa eu deixa eu ir pra cá baguncei muito isso aqui é o que você tem são coisas assim olha isso aqui é a minha variabilidade de escala assim o que eu tô falando é o meu comprimento característico é 5 aí eu vou botar meu comprimento característico aqui 0.1 vamos ver aqui o que acontece com ah tá eu não sei o que tá eu não sei o que tá meio mal escrito esse esse notebook bom tem alguma renormalização ali que eu tô dando um olho mas enfim mas o que acontece deixa eu pegar algum exemplo melhor né review de ah tá aqui isso que tá legal esse aqui é melhor então por exemplo esse aqui são os as minhas priores então eu tô falando assim olha minha função é o square exponencial a minha o meu o meu o meu kernel é e eu tô colocando aqui com parâmetro ah sigma f e sqd peraí deixa eu ver kernel desculpa gente isso aqui eu fiz há muito tempo é mas enfim tem esses parâmetros aqui e aí o que você pode mexer assim olha eu sei que quando eu vario um aqui esse cara aqui varia trinta aí você vai colocar algo próximo de trinta e próximo de um né se você fala não não eu olhei já esses dados a variabilidade é bem menor quando ele varia um aqui esse cara só varia três aí tu bota três aqui né então se você vai tentar otimizar perto né aí claro você vai você vai sugerir o otimizador ele pode falar não não você tá totalmente errado e aí ele vai tentar fazer outra coisa mas como você sabe otimizar coisas depende do seu chute inicial depende de onde você começa o seu método de de otimização então você sugere ao seu otimizador valores onde ele deveria buscar então o seu conhecimento sobre o o método ele ele entra aqui né então deixa eu ah tá 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 é que eu tô mexendo eu tava vendo onde é que eu passava é que eu tô construindo um método mas tem valor isso então assim aqui olha a minha visão a priori é essa essa tá a minha priori então são funções que variam bem longamente se eu chegar e falar assim olha não 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 esse cara varia bem mais ele varia um numa distância de 0.1 aí vamos ver o que acontece com as suas prioris olha lá varia muito mais então se você tá falando olha eu tô modelando um papel muito volátil você vai ter que mexer e quanto que ele varia é esse cara aqui ó vou falar não agora ele varia 10 no intervalo de 0.1 aí vamos ver olha aqui tá variando de menos 2 a 2 tá vendo aí vamos ver o que acontece agora ele tá variando aqui ó menos 20 a 20 brutalmente tá vendo então agora você tem funções que a priori elas variam muito então é aí que entra a sua o seu know-how você fala não eu espero algo muito ruidoso ou não você vem aqui e fala não 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 é assim não esse cara varia é bem menos esse cara varia 1 numa escala 1 aí pronto tá aqui a sua a sua visão a priori aí você vai fazendo olha tá bom chegaram novos dados quando chegaram novos dados eu quero que você atualize as suas prioris aí atualizou pum 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 chegaram esses dados agora sua visão de mundo mudou aqui eu tô amostrando do meu processo gaussiano agora condicionado aqui é uma amostra a priori nunca vi dado nenhum é isso que eu espero aí chegaram os dados de verdade lá tu fala opa então não vai ver tanto assim e aí são suas visões novas aí você pode fazer isso com noise aí com noise tá vendo ele já não passa tão perto dos dados aqui olha eu tava dando muita fé nos dados eu acreditava muito nos meus experimentos falando pode apertar aí não tem ruído é perfeito experimento é perfeito e aí você tem essas essas visões de mundo quando você fala não confio muito nos experimentos só tem que passar perto dos experimentos mas não dá tanta moral pro experimento aí tá aqui ó suas novas visões de mundo suas novas amostras desse processo gaussiano tá e aqui eu tô fazendo isso com vários kernels diferentes então olha quer dizer com o mesmo kernel mas variando vários parâmetros então é é ai caramba então olha L0.3 sigma 1 L0.2 aí L3 e o outro 1 L1 o sigma 0.3 aí eu tô variando os parâmetros horizontais verticais e os ruídos aí você vê que você faz inferências bem diferentes com intervalos de confiança bem diferentes tá então a sua visão de mundo ela importa muito tá e aí só pra finalizar essa história você pode fazer isso pra várias dimensões então o seu input x não precisa ser na reta ele pode ser bidimensional então você tem um conjunto de pontos aqui x em r2 e aqui eu tô fazendo o meu gaussian process pra me dar a curva que melhor interpola esse conjunto de pontos e aqui eu tô fazendo olhando fazendo com esse kernel aqui também que é o mesmo kernel lá de cima squared exponential não mexi em nada o meu a função que eu defini aqui em cima tá vendo ela aceita vetores esse é o predictive ela aceita vetores x1 e x2 podem ser vetores não importa tá é e aí eu tô usando a mesma a mesma mesmo kernel e aí eu tô interpolando usando parâmetros fixados você vê que é uma bagunça aí eu falei não, não agora otimiza aí eu tô usando o otimizador do python tô usando scipy optimize não estou usando o pacote de gaussian process não tô eu tô pegando o otimizador do python e tô falando olha minimiza esse cara aí e eu tô passando pra ele o a minha função de verossimilhança então eu eu tenho a minha função de verossimilhança definida lá em cima tô falando olha minimiza maximiza a minha verossimilhança tá minimiza o meu erro aí aí ele vai minimiza acha os parâmetros e agora eu tô fazendo a preditiva com os parâmetros que vem da maximização da verossimilhança e olha que beleza fica bem bonitinho fica bem mais legal aqui eu tô fazendo sem ruído nenhum né então isso aqui é o meu conjunto verdadeiro isso aqui é a minha função verdadeira isso aqui é a minha função verdadeira e são os pontos em cima da minha função verdadeira e aí eu tô falando olha otimiza e tenta achar aí o cara otimizou e aí a verdadeira é essa e o Gaussian Process te dá isso aqui que é bem bem ok né então o Gaussian Process ele é esse método baseando aqui eu 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 só pra deixar claro eu eu programei isso isso tá na unha não tem nada aqui né a única coisa que assim a gente definiu as funções preditivas daquela expressão que vem da Gaussiana eu defini o que que é o Kernel bom tá tudo definido aqui tá e a maneira ah tá isso aqui é essa aqui é a função de verossimilhança né então você maximizar a verossimilhança é minimizar o negativo da verossimilhança eu passei o log aquela história do log então essa função NLL é negative log likelihood então definir a função de verossimilhança eu sei qual é no Gaussian Process eu passo pro minimizador do Python do Scikit Learn do SciPy o Optimize e falo minimiza aí e aí o cara vai lá e faz a conta então aqui eu vou mandar esse instructor pra vocês também isso tá definido do zero mas vocês não precisam fazer isso do zero porque os nossos amigos do Scikit Learn nossos amigos do Scikit Learn eles têm o pacote Gaussian Process então tu vai lá Gaussian Process Import Matter Wide Kernel Constant Kernel Importa o que você quiser qualquer kernel e puf cinco linhas de programação você consegue interpolar qualquer coisa então assim é um método muito fácil de implementar muito muito fácil mesmo qual é o pepino o pepino é que você tem que ter um certo estofo aí de né de encarar a probabilidade baseando e falo deixa eu entender o que está acontecendo para poder implementar de verdade né eu realmente não recomendo que você saia por aí usando Gaussian Process sem pelo menos tentar entender um pouquinho do método só um pouquinho só um pouquinho você não precisa entender muito do método não mas seria bom você entender um pouquinho aí eu vou compartilhar eu vou dar isso aí para vocês vou pedir para o Filipe compartilhar com vocês então aqui nesse powerpoint você tem esses como montar esse square exponente o que significa square exponente h igual a 3 então ele está variando em torno de 3 e l igual a 4 então ele varia em torno de 3 numa distância 4 esse aqui varia em torno de 3 numa distância 1 então ele varia mais rápido você tem outros kernels tá esse rational quadratic ele 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 dá mais uma variabilidade ele vai variar assim e ele tem mais é como se fosse uma onda em cima de outra onda então você consegue dar uma surfadinha em cima de outra onda o matern quando ni o matern é esse cara que é horrível esse kernel aqui furoso e esse ni é a função de Bessel não importa é uma função horrível e aí quando o ni vai para infinito esse cara é mais suave quando o ni vai para zero esse cara é super ruidoso tá então quando o ni vai para infinito você obtém um cara mega suave quando o ni vai para zero para um você obtém um cara muito complicado então se você quiser fazer coisa de stock market talvez você queira usar o matern com parâmetro ni pequeno você pode misturar com coisas lineares você aí você pode fazer produtos de kernels produtos de kernels é kernels covariança soma de kernels é kernels covariança você pode botar você pode fazer convoluções para fazer coisas com imagem você pode rescalonar fazer mergulho por exemplo botar um kernel dentro de uma função periódica para ele ficar montado em cima de um seno por exemplo enfim então você tem existe um business da montagem dos kernels de covariança bom enfim não é um curso de golfing process tem muita coisa para fazer aqui deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena falar é um método baseano então o que eu implementei lá na unha foi isso aqui eu botei no otimizador para o cara maximizar essa função que é a verossimilhança do modelo então é isso que eu passei para o otimizador então a gente é fácil montar isso do zero o calcium process é muito fácil de montar do zero enfim e ele tem uma coisa que a gente chama de eu vou parar aqui esse é o último slide é mais complicado ele tem o que a gente chama de a valha de Ocam automática quando você otimiza a verossimilhança maximiza a verossimilhança ele já tem um termo de ajuste aos dados então ele tem um termo que melhor ter ajuste aos dados lembra lá mínimos quadrados você quer ficar bem perto dos dados mas ele tem um termo que é um termo de penalidade por complexidade é o termo da navalha de Ocam ele fala assim olha só eu sei que você está querendo passar perto dos dados mas com esse modelo aqui é muito complexo eu vou dar uma penalizada em você lembra lá no read regression é meio isso então no Gaussian Pro você não tem que montar na unha aquele read regression aquele parâmetro alfa você manda otimizar ele ele faz a conta e otimiza tá então ele é menos dado a overfitting tá então esse é o Gaussian Process altamente recomendado se você tem um conjunto modesto de dados e aí quando eu digo conjunto modesto de dados eu estou falando da ordem de até mil tá mais do que isso você está empurrando demais se você estiver com 10 mil não hoje em dia eu não diria você teria que fazer adaptações do método tá e se você tem algum know-how do problema você fala a variabilidade média é isso é aquilo é isso aí você pode pegar esse tipo de coisa para fazer interpolação de sei lá pega lá covid-19 tenta fazer uma previsão com probabilidade tá aí depende da maneira que você está modelando você pode pegar dados de stock market e fazer Gaussian Process você pode pegar é Colebrook é pegar fator de atrito Reynolds e rugosidade um certo tipo de rugosidade aí você tem dois parâmetros Reynolds e rugosidade na nossa superfície você coloca uns termos lá alguns Reynolds algumas rugosidades e fala interpola aí você vai ver que talvez não seja tão fácil você tem que fazer warping enfim o céu é o limite então você pode é uma técnica de interpolar quando você tem um conjunto uma déficit de dados que é tipicamente que acontece quando você tem você está lá no campo você tem um conjunto experimental que é muito caro de obter tá então assim ele não é um competidor das redes neurais as redes neurais mas em geral você está no outro mundo você tem muitos dados de altíssima qualidade e aí você faz uma previsão aqui você tem um número modesto de dados com a qualidade mais ou menos e aí você vai fazer uma previsão é mas aí pra isso você tem que ter um pouco da voz do especialista e aí pra isso você tem que entender um pouco dos kernels né depois eu vou dar uma lista dos textos clássicos de Gaussian Process aí o Felipe compartilha com vocês né eu vou dar esses slides e tem os textos clássicos né que é um texto do Gaussian do McKay e um do Rajmussen mas enfim é isso gente é tô aí pra perguntas o Gaussian Process eu diria que é assim algo que tá muito em voga muito muito importante pra hoje em dia é quando você não tem nada nenhuma modelagem física pra nada você tá frito você tá no mato sem cachorro total você não tem o que fazer né agora isso é muito incomum dificilmente um engenheiro vai se meter a resolver um problema que ele não entende nada ele né difícil né o que acontece é por exemplo lá em mecânica dos fluidos você às vezes tem um modelo de Large Edding Simulation né que simulação de grandes escalas que tem um parâmetro fictício que é não físico um parâmetro de viscosidade artificial né alguma coisa assim então não é incomum você ter modelagens de engenharia de fenômenos complexos que mesclam modelos parâmetros físicos e parâmetros não físicos tá e aí o que o que se fazia muito antigamente era o especialista ter um know-how de como aquele modelo de simulações de grandes escalas funciona e aí eles escolhiam os parâmetros lá bota o parâmetro tal bota o parâmetro tal que funciona isso virava um tipo um vício ali na indústria todo mundo usava os mesmos parâmetros para todo mundo ter a mesma ideia ter um parâmetro comparativo né e aí o que eu vejo esses modelos de machine learning entrando decisivamente é quando ele não ele entrando sozinho é complicado agora você está querendo fazer uma modelagem de um fenômeno físico então você está fazendo turbulência que energia indo das grandes escalas para pequenas escalas aí você fala olha não mas eu não tenho como resolver todas as escalas é muito alto eu vou cortar aqui em um certo valor e daqui para baixo eu modelo aí quando você faz essa modelagem aparece parâmetros não físicos esse parâmetro não físico você não tem nenhum motivo para ter pudor para falar não vou usar machine learning não tem porquê porque você já não sabe aquele parâmetro já é não físico né então uma coisa que eu acho que vai dar muito samba aí no futuro é a essa mesclagem você resolve o problema via diferenças finitas elementos finitos resolvendo e tem um parâmetro que você precisa ficar ajustando e aí você vai vendo a simulação chegou um dado raro você fala ih rapaz minha simulação não está indo tão bem aí você vai volta lá no parâmetro ajusta ajusta resolve 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 vai embora e vai ajustando e resolvendo ao mesmo tempo isso isso é a aplicação qualquer qualquer congresso hoje em dia de fluidos né em mecânica em geral tem sessões de machine learning e são as sessões mais concorridas sempre lota as pessoas ficam do lado de fora as pessoas não saem para o coffee break é assim então assim eu acho que a maneira que machine learning vai entrar é é melhorar o que a gente já sabe fazer bem né então a gente sabe resolver problemas com elementos finitos muito bem métodos espectrais muito bem então a parte de métodos numéricos clássicos está bem posta a humanidade superou isso ela sabe a gente sabe resolver com as suas diferenciais parciais no computador a gente simplesmente sabe fazer isso né isso foi o século 20 foi o que a gente sabe fazer agora a gente rapidamente bateu na cabeça no teto em termos de capacidade computacional os métodos estão lá são bons mas você não tem poder computacional suficiente aí você começa a fazer modelagem aí quando você modela aparece em parâmetros não físicos e aí machine learning entra violentamente isso é um e segundo é em termos de controle né controle de processos então aí é a área de controle que é o pessoal da eletrônica é super já faz isso há muito tempo né então é da elétrica da eletrônica então assim em termos de controle tudo que envolve controle você pega sinais e os sinais tem que tomar e baseado nesses sinais tomar decisões isso é uma grande atividade na engenharia então de certa forma machine learning é indissociável desse problema não é à toa que os grandes nomes de machine learning vários deles são engenheiros não é não é incomum tá então vários vários departamentos fortes não são departamentos de ciência e computação estão dentro de um departamento de engenharia eletrônica elétrica enfim em geral não só tem mecânica também então é então assim machine learning eu não acho que é nada de tão novo eu acho que não tem nada de tão novo a humanidade vem fazendo isso há muito tempo né mas eu acho que a diferença é que agora a gente tem poder computacional o suficiente pra jogar pra fazer contas mais rápidas e auxiliar outros processos que a gente já bateu com a cabeça no teto né então acho que é isso é sim sim pode porque eles são muito flexíveis né então assim então o que você consegue mostrar tem que mostrar o seguinte é que fixado lá um kernel desse clássico pega lá o square exponential é o mais clássico de todos é com essa família de kernels você consegue interpolar qualquer função contínua qualquer função contínua então você dá lá uma função contínua você interpola tá o rational quadrat também então assim dado um certo conjunto de dados sim é possível você fazer uma mescla de kernels que faça um trabalho muito parecido não tem grandes não tem grandes diferenças não sabe isso pode acontecer tá agora sendo bem sincero o que as pessoas em geral usam é o square exponential porque simplesmente é o mais barato é o que melhor se encaixa rapidamente se você começar a usar gaussian process você vai ver que é um método caro computacionalmente então você não isso envolve inverter uma matriz n por n e aí é muito caro você viu que inverter matriz é complicado então o que acontece Lucas é que em geral você não tem poder computacional para implementar o gaussian process na sua integridade assim completamente sem modificar nada usando mante de kernels você não tem poder computacional para isso então tipicamente que a gente faz um mande truque ah faz um gaussian process condicionado assim com a função latente assado que é amostrado aí tem vários truques com gaussian process muitos e aí aí acaba que para fazer os truques funcionarem em geral você acaba usando o próprio square exponencial então assim o square exponencial ele já contém quase todas as histórias possíveis você quer contar uma história muito ruidosa beleza pega o square exponencial o kernel mais clássico de todos e coloca um ruído bem curtinho ou quer dizer bota um comprimento horizontal bem curto e um vertical maior aí ele vai variar muito e coloca um ruidinho para não ter que passar pelos pontos você pode ou fazer isso ou tirar essa história de ruído e botar um matern com ni mais baixo o matern ele naturalmente ele já tem a capacidade de de zanzar mais do que o square exponencial então você pode ah você quer fazer um um fitting num cara ruidoso bota um ruído e mais um square exponencial com comprimento horizontal curto e vertical maior ou bota um matern sem pensar muito que ele vai fazer o trabalho então o que eu aconselho mesmo é assim você fazer vários testes você faz uns testes com funções mais ruidosas outras mais longas aí tu bota uma mais longa e uma ruidosa montada por cima dela com várias escalas e vai treinando vários kernels e vai vendo qual é o melhor e aí você vai ganhando um feeling sobre o funcionamento de cada kernel qual é bom pro que mas sim vários kernels diferentes combinações diferentes de kernels podem fazer um trabalho parecido então o que você não pode errar é tem periodicidade então você tem que botar um kernel periódico lá não tem jeito tem uma coisa que é ele gira mas ele cresce também aí você tem que botar um termo que tem um crescimento meio que linear digamos aí você tem um modelo de O'Hagan que consegue pegar uma escala pequena e uma escala de crescimento então você tem um conjunto de você tem que o que importa é você tentar entender o que uma função pode fazer ela pode que tipo de que tipo de comportamento uma função pode ter entende que tipo de kernel te dá que comportamento e vai montando os seus kernels baseados nisso entendeu não é isso é um problema que não é do Gaussian Process isso é um problema em geral né é todos os modelos é a frase classe é garbage in garbage out é isso né lixo entra lixo sai se você colocar dados ruins você vai fazer uma inferência ruim ponto não tem não tem que fazer isso é um é um problema insuperável insuperável né a fase de detecção de outliers a fase de filtro ela é anterior a fase de inferência é uma inferência diferente digamos assim então você inferir sobre a qualidade dos dados isso é um business por si só né então se você está numa empresa e vocês estão querendo fazer uma modelagem para fazer uma previsão alguém tem que se responsabilizar pela qualidade alguém tem que falar eu vou ver aqui que dado entra que dado sai né isso é isso é uma outra fase então a preparação dos dados ela não pode ser misturada com a fase de treinamento dos modelos não faça isso isso é uma má prática de inferência né então sei lá um dia se você fizer um curso de machine learning ou de data mining enfim curso clássico você vai ver que tem várias fases né fases da extração dos dados você tem a fase de verificação dos dados aí depois que você verificou os dados aí você faz a preparação dos dados porque você né se você vai fazer uma inferência polinomial você vai ter que fazer calcular os polinômios daqueles dados né então você vai ter que preparar os dados às vezes você tem uma série temporal aí tu fala cara mas é uma série temporal que sei lá uma série de música por exemplo você tá olhando um concerto tá querendo fazer uma inferência sobre qual violino tocou naquele pedaço né do concerto é você tem uma uma um bando de sinais sonoros e aí você fala cara em vez de eu pegar a intensidade né em vez de você pegar o sinal cru transforma faz ela transformada de Fourier aí você você faz um feature transforma você muda qual tipo de feature você tá olhando e aí você infere lá no espaço de Fourier né e aí quando você muda os features às vezes aí você nota que seu dado é ruim você você ter uma noção do que que é um dado ruim de som não é tão trivial mas quando você coloca lá no feature de 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 harmônicos né de série de Fourier aí você nota e fala não isso aqui é lixo aí você joga fora e aí quando você vai fazer a inferência você faz a inferência com os dados já bons já 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 preparados então essa fase da preparação de dados de escolha ela é uma inferência por si só é um trabalho difícil em geral é o trabalho bem mais difícil do que fazer a previsão né então fazer a previsão de certa forma os pacotes estão aí você vai botar lá gp.predict gp.fit e vai embora né agora preparar os dados que dado entra isso é 80% do trabalho tá então não não se você botar dado ruim vai sair inferência ruim tchau tchau